Chegou o momento do esporte, é o Piracicabagora no esporte. Tiberio, nosso convidado já conosco aqui. Boa noite, Tiberio, tudo bem? Boa noite, boa noite, Neto. Boa noite a todos que assistiram o Piracicabagora, a Maria do Carmo, a nossa de freste, a Ana que está com a cabeça inchada, levou uma pancada na moleira. Mas estamos aqui recebendo bastante visitas. Hoje o Piracicabagora está com a sua visita. Richard, tudo bom? Como é que está? Os microfones para nós. Tudo jóia? Trouxe umas medalhas para nós. Um pouquinho, só um comecinho do ano, tem mais 12 ainda pela frente. Maravilha. Jogador também do 15 conosco aqui, Lucas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É uma satisfação estar participando com vocês. Prazer em recebê-lo aqui também. Tem o seu Cosme também que está sentadinho ali, mostra pra nós, Lucas. Grande atleta aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também. Olha que maravilha, está cheio de medalha, cheio de troféu. É ou não é? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também aqui no programa Piracicabagora. Mostra o troféu dele lá, Lucas. Vai lá, Bruno. Olha aí, ó. Esse aí é o Cosme que trouxe, hein? Tem mais uns 280 troféus. Tem mais 200 e... Eu vou abrir aqui, pode abrir pra nós a imagem, Abelho. Tem mais uns 280 medalhas, tem umas 300. Mas está faltando prateleira então pro senhor? Está faltando lá, eu tenho que crescer lá. Mas eu vou crescer, se Deus quiser. Tem que melhorar, tem que melhorar as prateleiras. Vai melhorar, se Deus quiser. Beleza. Estamos ao vivo aqui. Tibério, vamos lá dando então algumas posições. Você já pode participar conosco. Aliás, tem sorteio de camiseta também, hein? Primeira ligação, agora vai estar levando a camiseta do Tibério que ele trouxe pra nós aqui. Primeira ligação. Qual a pergunta que é? Qual o jogador do Kizzi que marcou o primeiro gol na inauguração do Barão da Serra Negra? Aquele que acertar leva a camiseta. Olha, vamos lá, repete a pergunta então. Qual o jogador do Kizzi que marcou o primeiro gol na inauguração do estádio Barão da Serra Negra? Tá aí então. Pergunta feita. Tem que responder ao vivo, ok? Respondeu leva. Respondeu leva a camiseta, é isso? É isso. Respondeu leva. Vou falar do Kizzi, então aproveitando que o Lucas aqui fazia umas perguntas pro Lucas, pro Richard também, seu coso vai participar. Vamos procurar saber um pouquinho. Richard, como é que foi então aí a temporada? Esse aí já é peruano, já. Ele é peruano já, rapaz. Ele come o prato típico lá. Como é que é o prato típico lá? É arroz com poio. Poio? Arroz com poio. O que é mais? Frango. Ah, frango. Frango. Arroz com frango. É arroz com frango. Adora. Não aguenta mais ver. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não aguenta mais ver arroz com frango. Frango, rapaz. Frango é lá e eu aqui. De ser de tarde, de ser de tarde, de arroz com frango. Não, não tem como. É poio com arroz, arroz com poio. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Só muda. Um por baixo, um por cima. Richard, fala pra nós. Então, tá trazendo as medalhas, o Lucas já vai mostrar. Já? Fala um pouquinho dessas medalhas aí. Como é que foi a temporada sua? Ah, estamos aí no começo de temporada. Tivemos algumas competições aí. Já tem essas pequenas medalhas aí. Tem mais 12 competições pela frente ainda. Estamos soberano, graças a Deus, uns 100 metros, 200, 400 e 400 com barreira e salto com vara. Agora, somos o terror lá fora. Piracicabana no coração. Estamos firmes. Quantas foram, Richard? Tem 21, né? Ah, você tá brincando, rapaz. Sim. Você não fala a memória 21. Você não deixa nada pros peruanos lá? Hein? Que bairro. Não deixa nada pros peruanos lá. No Reciclo com poeira. Piracicabana é na veia. Não, Piracicabana é Piracicabana. É nóis, é nóis, gente. É, Piracicabana é nóis, né? É nóis. Olha aí que bacana, gente. A gente fica tão feliz, né? De ver um atleta aí representando Piracicabana fora do país, dando aula, competindo e trazendo medalhas aqui pra nossa cidade. E você tá com aquela ideia ainda, né? Vamos voltar a falar aqui. Tá o Richard aí fazendo treinamento. A ideia de ter um museu do atletismo na cidade de Piracicabana pra estar em exposição. O troféu, os detalhes, não é isso? Isso é importante. A gente começou com essa ideia aqui um tempinho atrás e temos que fazer, né, esse museu do esporte. Pegar esses atletas amador que temos bastante aqui em Piracicabana, muitos atletas bons. Temos que investir nesses atletas. Não tem aqueles atletas que estão lá em cima, estão no topo. Beleza, deixa eles lá em cima, vamos começar pelo amador, vamos pegar essa galera que tá aqui embaixo, vamos investir neles pra subir o esporte. É verdade. Essa ideia do museu seria bacana, seria show de bola. Valorizando os nossos atletas. Valorizando os nossos atletas aqui de Piracicabana. Temos muitos atletas bons, muitos. O Tibério sempre fala nisso, né, Tibério? A questão também até dos jogadores aí, das competições de Vargas que acontecem aqui na cidade, são ótimos talentos aí que deviam ser mais incentivados. Temos um aí, o Lucas Cunha é Piracicabana, o Nato, começou aqui em Piracicaba, já fez carreira, foi pra Vila Nova, lá ficou campeão pela Vila Nova, o treinador é o Márcio Fernandes. Esse ano jogou pela União Agrícola Barbarense. Olha, conta um pouquinho, Lucas, como que foi a história da União Agrícola Barbarense? Diz que não tinha comida, salário atrasado, não tinha condição pra viajar. Era pior que o time de Vargas, é verdade? Eu acho que foi bem mostrado pra todo mundo, né, as situações que a gente tinha lá, que a gente passou. Mas quando você quer alguma coisa, quando você busca algo melhor pra você, você corre atrás. Então o nosso grupo se uniu, teve um propósito que era manter o time na divisão que estava e conseguimos conquistar esse objetivo e além disso veio a classificação. poderíamos ter ido um pouquinho além, mas a gente fez muito pela União, pelas condições que davam a nós. Ô Lucas, quando teve a proposta pra vir aqui pro 15 de Piracicaba, né, por que que você falasse um pouquinho desse momento, quando você ficou sabendo da negociação, você como jogador do 15 também, fala um pouquinho da relação da torcida, você sendo recebido, por que que você falasse um pouquinho desse momento e a sua perspectiva aí, enquanto jogador do 15? Bom, na verdade eu já estava emprestado ao Barbarense e eu já tinha contrato com o 15. E quando eu soube também que o Kleber Gaúcho assumia seu treinador aqui do 15, eu não pensei duas vezes em renovar com o 15, porque eu sei o trabalho sério que é, o Celso também voltou, conheço muito bem o Celso, presidente nosso. Então eu sei que mudou, o 15 sofreu com os dois campeonatos, além da Copa Paulista ano passado, com o Paulista esse ano, então a gente volta com uma missão de poder dar alegria novamente à torcida, de poder fazer eles voltarem aí ao estádio, vestirem a camisa do 15. Então a gente tem uma missão aí, você pode ter certeza que todos nós vamos correr atrás disso. Amanhã tem um jogo treino com o Mogi Mirim aqui em Piracicaba, né? Isso, isso, tem um jogo. Como que tá? Você vai voltar pra equipe? Você não jogou o primeiro jogo contra a equipe do Juventus aqui, o 15 a 0. Agora você volta pra equipe? Vai dar pra ser titular? Como que a briga tá boa ali? É, eu voltei a treinar na quarta-feira. Tive aí um problema no ombro, mas já tô bem recuperado. Já tô fazendo trabalho no campo e fisioterapia reforço também. E amanhã a gente vai tá lá, se o professor optar por começar comigo no jogo, eu vou dar o meu melhor e a gente vai fazer de tudo pra tá bem no sábado aí, pra ganhar os três pontos. E agora quanto ao Bragantino lá? Vai dar pra ganhar? O time Bragantino é... Não é o time A, é o time B do Bragantino. Mas não interessa, vale três pontos, né? Não, com certeza. A gente vai em busca lá dos três pontos, porque a gente quer classificar o quanto antes possível e pra gente classificar o quanto antes possível precisa do maior número de pontos. Então o sábado é entrar em campo em busca de vencer. Viu, Neto? O Sub-15 do 15 empatou o sábado contra o Rio Branco da Americana e classificou para outra fase. O Sub-17 também empatou com o Rio Branco, mas o Sub-17 foi desclassificado. O Sub-15 continua, o Sub-17 fica no meio da estrada. Bom, cadê o Bambambuá, né? Quem marcou o primeiro gol com a camisa do 15 na inauguração do estádio Barão Serra-Nerca? Vai ganhar a camisa, né? Primeira ligação, então, vai estar levando essa camisa que o Tibério trouxe aqui. Camisa bonita, hein? Eu gosto da cor, viu, rapaz? É bonita. Eu gosto dessa cor, viu? Não sei por que eu gosto dessa cor aí. É sempre, né? É sempre. É sempre nóis. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Liga ao vivo aqui. O primeiro que responder, então, a pergunta do Tibério. Qual o jogador do 15 que marcou o primeiro gol na inauguração do estádio Barão Serra-Negra? Quero saber quem foi, né? Foi Piracicabano que marcou? Não, não era Piracicabano. Ele veio do São Paulo, para o 15. Era zagueiro central e tinha quase dois metros de altura. Alto assim, rapaz? Alto e ele fez de cabeça. Ah, não, de cabeça. Dois metros de altura e fez de cabeça. Calcanhar não, né, pô? Alto. E o gol, sabe onde foi? Foi no gol da rua Moraes Bacos. O do outro lado, era Moraes Bacos. Moraes Bacos. Olha aí, ó. Você sabe quem marcou o primeiro gol no Barão? Você vai falar agora? Não, o primeiro gol que marcou no Barão. Peraí, peraí, sem telefone. Sem ser do 15. Vamos ver o telefone, vamos ver se alguém sabe. Então, aqui estamos ao vivo. 19 horas e 50 minutos, participação da população. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem tá falando? É o Geraldo, aqui do Caxambu. Geraldo do Caxambu. Tudo bem com você, Geraldo? Graças a Deus, menino. Então tá bom. Pergunta para ele se foi o Flávio. Só errar e errar. Ih, rapaz, agora. Pergunta se foi o Flávio o primeiro gol. Não, o Flávio é do Corinthians. O cara sabe quem marcou o primeiro gol do 15 no Barão. O Flávio marcou o primeiro gol no Barão. É lá do Corinthians. O cara sabe o jogador do 15 que marcou o primeiro gol no Barão. Não foi o Flávio. Não, o Flávio marcou pelo Corinthians. Então tá bom. Ele marcou o gol na rua Moraes Balcos e na rua 13. O Corinthians ganhou 3 a 1. E nesse gol saiu o gol do 15. O cara sabe quem marcou o gol do 15. Então não foi. Não foi o jogador do Corinthians. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Do 15. Do 15, o primeiro jogador do 15. Marcou o gol de cabeça. Ele veio do São Paulo. É isso? Veio do São Paulo. Marcou o gol de cabeça no Barão. O primeiro jogador do 15, rapaz. Tinha dois metros de altura. Dois metros de altura. Era só ele na área, rapaz. Tem que marcar o gol mesmo. Dois metros de altura. 25, 34, 1, 2, 3, 4. Pode participar ao vivo conosco aqui. É tão fácil, cara. É, pra você é fácil. Pra ele é fácil, né, Lucas? Sabe tudo, pô. É tão fácil, pô. E, que nem, por exemplo, o primeiro jogo, 15, Palmeiras no Barão. Foi 0x0. Segundo jogo, 15, Santos no Barão. 0x0. Terceiro jogo, 15, Corinthians. Foi 3x1 pro Corinthians. Dois gols do Flávio e um do Vaguinho. E quem marcou o gol do 15? Tá aí a pergunta. Ei, Richard Cunha, né? O seu Cosa está aqui. Esse cara sabe tudo, né, rapaz? Pelo amor de Deus. O cara é fera, né? O cara é fera. Nem tem cola, rapaz. Nem tem nem cola. Não tem nem como saber essas perguntas. O cara é fera. Telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? O Jair. Jair? É. Qual o seu bairro, Jair? Aqui é o Novo Horizonte. Novo Horizonte. O Jair sabe quem foi o jogador de 2 metros que marcou o gol de... Eu vou chutar, porque, nossa, é muito tempo, né? O Tibério tava lá. Tava lá atrás do gol ainda. Quem foi que fez? Eu vou chutar. A Nardela? Não, 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 não. Não, não. Olha, rapaz. Mas tá difícil. Não foi. Não é Nardela, não. Vou ver se tem resposta. Então, vou ver se tem resposta pelo nosso WhatsApp. A população... Coloca o WhatsApp na tela aí, por gentileza. 019-991-411-1048. É o WhatsApp do programa Piracicaba agora. Pode participar pelo WhatsApp. Se tiver alguma pergunta pro Richard aqui, também pro Cunha, pode participar ao vivo aqui conosco. Hoje o Periquito não tá escrevendo. Por que o Periquito tá escrevendo hoje pra nós? O Periquito hoje tá... não tá cantando. Ele tá na gaiola hoje. Ah, o Periquito! Aí, rapaz! Mostraram ele. Olha lá. Hoje o Periquito ia ser ao vivo o programa aqui. Vai, Maria. Diga lá. Diga pra nós. Olha, é uma pessoa que não me passou o nome ainda, Neto. Tá valendo pelo WhatsApp também, então? Tá valendo pelo WhatsApp. Tá no telefone. Pera aí. Pera aí. Tem telefone? Vamos arriscar mais um pelo telefone. Vamos arriscar mais um pelo... Abre lá, só o pessoal sabe. Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Cida. Cida? Isso. Cida, qual o seu bairro, Cida? Astúrias. Astúrias. Cida, você conhece o jogador Cunha que tá aqui presente conosco? Não conheço, não. Jogador do 15. Meu marido conhece. Ah, o marido conhece. Ele tá sorprendo pra você aí. Quem foi o primeiro jogador que fez o gol do 15, fez o gol de cabeça? Quem foi? Quem foi? Foi Peixinho. Não. Ah, não foi. Não foi Peixinho. Apesar que Peixinho, gol de cabeça, tinha a ver, né? Mas não foi ele. É, Peixinho foi o primeiro gol no Morumbi. Foi no Morumbi que foi o gol. São Paulo Sport, 1x0 pro São Paulo, na declaração do Morumbi. Peixinho que fez... Não acredito, esse cara sabe tudo, rapaz. Esse cara sabe tudo. Peixinho foi. 1x0. Vamos lá pro WhatsApp, então. Última chance no WhatsApp, senão eu vou levar essa camiseta. Olha, a pessoa não se identificou ainda, Tibério. Mas ele mora no Nova Piracicaba, ele ou ela, não sei. Tá dizendo que foi Nicanor? Não, Nicanor. Não, Nicanor, rapaz. Não é Nicanor. Não foi, não foi, não foi. Não foi, não foi. Vamos conversar com o seu Cosmo aqui, enquanto o pessoal... Se tiver telefone, eu interrompo. Conversar com o seu Cosmo, venho aqui presente. Tibério. Oi. Você já viu tanto pra essa sala do 15 aqui, rapaz. É brincadeira. Eu sempre ganho a tudo. Trouxe a sala do 15 aqui pra nós. Esse é o Cosmo. Tem mais ainda. Tem mais, viu? O Cosmo, como é que o senhor faz pra ganhar tanto troféu assim? O que que é? Explica pra nós que são essas medalhas. O que que é isso? Eu tenho um segredo que é o seguinte, né? É a saúde. Hoje eu durmo cedo pra correr amanhã, né? Dorme cedo pra correr amanhã. É porque o corpo ficou bom, né? Fica um corpo solto, né? Então, a grande coisa aí, o grande segredo é dormir bem. É dormir bem. E dormir bem, que parece que com a cabeça erguida, né? E o senhor participa, são corridas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da rotina do senhor, das competições. Primeiramente, eu tenho uma... Eu tenho uma carreira muito comprida pra... Eu tenho muita conversa com o senhor, pra nós conversarmos. Porque é comprida a carreira. É comprida a carreira. Eu saí de uma cidade que tem 20 mil habitantes da Bahia, né? Olha só. Aí retornei a São Paulo. A primeira viagem, eu trabalhei na Usuna Furlan, entendeu? Sim. Aí depois eu vim conhecer Piracicaba. Eu trabalhando lá, teve uma vez que... Vocês lembram que o Bahia veio jogar aqui, não foi? E o 15 ganhou. Ganhou. E eu era torcedor do Bahia, depois eu vira pro 15, eu digo que o Bahia perdeu. Só tocou a bandeira? Troquei a bandeira. O que é, rapaz? 2x0 do Bahia. Isso, e eu não conhecia Piracicaba, entendeu? Certo. Só que eu vim conhecer Piracicaba, soube esse jogo bonito que ia ter 15 Bahia de gol lá. Aí eu vim, né? Depois eu ri assim, eu digo, poxa vida, que cidade bacana, cidade de Piracicaba. Não, toma água do Piracicaba e não sai daqui, mano. Ah, não sai. Aí hoje eu tô com 21 anos que mora aqui, ó. 21 anos. 21 anos. E esses 21 anos eu virei pra torcer pro 15, tô até... Agora é 15 direto. Torcedor do 15 direto. Do 15 direto. E aí comecei a correr, né? As maratonas. Depois eu me plantei um colega, acho que alguns de vocês conhecem. Eu tava fazendo treinamento daqui do Parque Holanda, a charqueada de a pé. Cê tá brincando. Não tô lhe dizendo. E de cima que eu encontrei um colega que se chama Laudy. Não sei se vocês conhecem o Laudy, um corredor que tem aqui em Piracicaba. É, boa corredora. É. Aí peguei uma amizade com ele, depois ele falou assim, Cosa, vamos entrar num gupre de corrida? Eu digo, vamos. O senhor topou. Aí topou, né? Vamos correr junto. Mas fala uma coisa, olha os troféus dele, que maravilha, gente. Me fala, quantos anos o senhor tem? 68. 68? Outubro já entra por 69. Agora, final de semana passada, o senhor correu? Corriu aqui em Piracicaba, fui em primeiro na categoria. E ganhou em primeiro? Ganhei em primeiro. Isso é uma lição pra garotos que tá começando agora. Ei, Richard. Vou pedir pro Cui impressar algum telefone pro Richard. Fala um pouquinho pra nós, gente, dessa beleza aqui, ó. Do nosso amigo Cosmo aqui, que leva tudo, tem a vida maravilhosa. Ganhei em Butucatu, jogos abertos. Fui em primeiro em Butucatu. Aqueles jogos abertos da equipe da... Ganhou até do Palete da Ana lá, rapaz. Olha que maravilha. E Barreto ficou em terceiro lugar. Tá aí as medalhas, a medalha tá aí, ó. Compete pra todo lado, rapaz. Dois meses eu fui correndo na Bahia, lá em Jacobina. Fiquei em segundo lá, tá bom? Corriu na cidade... A verdade é uma só, né? Corriu na cidade, chama a Cidade, fiquei em primeiro nos 10 quilombos. Fiquei em primeiro. Não fala, Vitor, é tanta vitória aqui. A gente fica até amanhã conversando aqui, rapaz. E continuou correndo, viu? E a corrida é saúde. É saúde, né? É muita saúde, gente boa, viu? Senhor Cosmo, eu quero agradecer, viu? O prazer em conhecer o senhor aqui pessoalmente. É uma lição de vida pra todos nós. Tá aí um atleta nosso também, com Cunha também, jogador do 15. Cumprimentei ele. Tivemos foto junto e eu fiquei muito contente dele quando eu tô aqui hoje. Porque o senhor sabe que nós já, o senhor, eu já vi o senhor em algum lugar, se eu lembro. Eita, nós. Sabe onde? Ah, meu Deus do céu. Na São Silvestre. Eu tava lá? Foi um grupo de Limeira e eu fui correr pra Limeira. É? E o senhor tava lá. Eu acho que tem um enganeão. O senhor não trabalha naquela, na Mique de Limeira? Não, não, eu trabalho aqui mesmo. Mas nunca trabalhou ali? Não, nunca trabalhei lá. E também não me pagaram também. Não pagaram? Mas vamos pagar. Senhor Cosmo, prazer em conhecer o senhor. O senhor fica mais um pouquinho aqui, fica à vontade. Olha aqui que maravilha, gente. Fica. Eu quero te agradecer, viu? A gente que agradece. Pela oportunidade que vocês deram pra mim, chegar aqui. Não, a gente vai conversar, vamos fazer uma matéria. Tô muito feliz. Nós vamos mostrar o seu correio. Eu vim aqui pra combinar a coisa que nós corrigimos. Nós saímos do shopping à Limeira. Tudo bem. A entrada de Limeira. Dois dias depois eu chego. Tem telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, quem tá falando? É o Ney Fuentes. Ney Fuentes, é isso? Isso. É o Ney Fuentes que fez o gol? Quem marcou o primeiro gol do 15 no Barão, na inauguração? Foi com a escuma. Certo. Ganhou a camiseta, rapaz. Quem quer o nome dele? Como é que é o nome? Nem, nem... Não, o jogador que marcou o gol do 15. O jogador é pescuma. Como é que é? Pescuma. Pescuma. Pescuma, por exemplo, é de altura, rapaz. Ganhou a camiseta. A Ana tá mostrando agora, conversando com ele. A Maria tá mostrando a camiseta. Levou a camiseta. Esse é o Bambambã, hein? Esse é o Bambambã. Esse é o Bambambã. Esse conhece tudo. É tipo o Tiberio. Beleza. Olha, gente, eu quero agradecer... Então, Neto, eu quero agradecer ao Eduardo, né? Sem dúvida. Que é o assessor de imprensa do Quilio Piracicaba. Inclusive, vai colaborar com o nosso programa também. Legal, legal, Eduardo. Obrigado, viu? Inclusive, já estamos fechando, eu quero trazer segunda-feira o Crab Gaúcho aqui. Perfeito. O nosso treinador. A gente faz um quadro especial com ele aí, na hora de esporte, pra gente perguntar, deixar o telefone aberto, a população. Você viu que tem participação aqui, hein? O pessoal participa aqui, hein, Dordô? Quero agradecer, então, o Quilio Piracicaba colaborando aqui com o programa Piracicaba agora. Cunha, muito obrigado, viu? A gente tá apostando em você que você tem um grande sucesso no Quilio Piracicaba. Estamos à disposição aqui, viu? Agradeço, agradeço. Também desejo a vocês aí uma boa sorte no programa aí, na caminhada de vocês. Valeu, muito obrigado. Richard, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui, viu? Eu que agradeço, né? mais uma vez, estar aqui, contar com o apoio desse grande programa, essa família maravilhosa. E, Neto, três medalhas ali de vocês, e tem dois presentes ali pra vocês ali. É, maravilha! Eu vou fazer um museu aqui no programa, rapaz. É a princesa. É a princesa. A princesa eu podia entregar aí, né? Ah, traz aqui, traz aqui pra nós, então. Traz aqui pra nós. Vamos terminar o programa. Vem cá, vem cá. Traz aqui pra nós. Olha aí que maravilha. Isso é sempre. Obrigado, viu, linda? Isso é a filinha dela, hein? Muito obrigado, viu? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Obrigado, Maria Eduarda. Olha o presentão pra nós. Lindo o nome dele. Lindo, né? Esse aí é teu e aquele lá de todo o programa. Beleza! Eu vou abrir agora, eu vou abrir depois, porque nós estouramos um tempo aqui, viu? Beleza, é bom pra falar. Muito obrigado pelas participações. Estiveram segunda-feira conosco aqui com o treinador do 15. Treinador do 15. Perfeito, então. Boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Socorro, vem pra cá. Vem aqui, Socorro. Dá um abraço pra nós aqui. Muito obrigado, viu? Pode mandar um abraço pra esposa? É já. Presta o microfone aqui. Deixa eu mandar um agradecimento aqui pra todos. Peraí, Maria. Vai lá. Vai, Socorro. Eu quero mandar um abraço pra minha esposa, que é Maura Sando da Silva, Mariluza Silva Sousa, Tatiana Silva Sousa, Rodrigues Silva Sousa, Robert Silva Sousa. É família boa, rapaz. Mas time de futebol. E Darcy e o Silva Silva Sousa. É um time de futebol. Tudo filho? Tudo só. O senhor corre, mas não corre sempre. Dá pra ser que... Colô é que corre sempre. Obrigado, seu gosto. Beleza, obrigado. Obrigado. Chegamos ao final, Maria. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Dona Sônia, o Lolival, o Rogério, o Xandão, todos que mandaram nomes aqui pra gente, mas não deu tempo de ler e já acertaram aí. Então fica pra próxima a camiseta do Tibério Sempre Traz. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti